Aleluia, vamos adorar o Senhor Eu quero também deixar aqui avisar que aquele que quiser definir o meu CD vai estar ali na porta do meu irmão Márcio, amém? Deixa Deus te usar, irmãos É um CD abençoado, vai abençoar você a minha vida e também a tua casa, né? Aleluia Ele tem olhos de fogo Seus cabelos não escondam a neve Suas vestes é de linho puro Sua voz é como um trovão Os seus pés vão no lado, eu sinto Pra pisar na cabeça da serpente Suas mãos eram meu som de risco Seus braços, meu abrigo Não tem um inimigo Seus ouvintes são abrigos Eu sei você, adorador Ele se levanta do seu rumo E recebe o seu humor Agora ele passa longe o céu vencer Se me levar, ele tem que mais Só sei neste lugar tremer É hoje, Deus é ter uma vitória pra você Ontem você chorou, mas hoje é o dia de vencer É hoje, nada vai te impedir de adorar Quem te viu ontem perdendo vai te ver ganhar É hoje que Deus muda toda esta situação Ele está no controle da tua vida, irmão Muralhas vão cair, correntes vão partir O céu vai se abrir, nada pode impedir Se ele descer no céu pra você ter milagre Dia a dia, o dia, o dia faz encher terremoto O dia e o dia, o dia funded O dia do dia, o dia mmol hahaha O gigante já caiu no chão O gigante já caiu no chão O gigante já caiu no chão É hoje Deus eterno e movimenta pra você Porque você chorou mas hoje é um dia de vencer É hoje que nada vai te impedir de adorar Quem te viu ontem perdendo vai te ver ganhar É hoje que Deus nunca pode essa situação Ele está no nome, na voz e no irmão É hoje que Deus nunca pode essa situação Ele está no nome, na voz e no irmão Ele está no controle, na voz e no irmão É hoje que Deus nunca pode essa situação Ele está no controle, na voz e no irmão Eu quero agradecer a Deus Em nome de Jesus Deus abençoe a cantora Calipórito Agora para encerrar esse evento Você pode adquirir o CD da cantora Calipórito O CD tudo está ali, ou não é? Adquira o CD E nós vamos encerrar com Campeiros de Cristo Nessa noite Noite abençoada E o povo abençoado aqui conosco Quero agradecer a presença de todos Quero agradecer a apresentação dos Campeiros de Cristo E também encerrando esse grande lançamento Do CD Revira Volta Da cantora Calipórito Quero, em nome de desejar Que você tenha uma noite de muita bênção Muita vitória Em nome de Jesus Com vocês, encerrando aqui o lançamento Do CD Revira Volta Campeiros de Cristo As palmas louvam o nome de Jesus Amém? Deus Quem foi abençoado aqui nessa noite Diz amém? Não tem ninguém cansado aqui, não é? Podemos trocar mais umas Umas três Mais umas quatro, então, não é? Aleluia Se coloque em pé Vamos terminar, então Você que também Quem já comprou o CD na cantora aí Diz amém? Amém! Você que já adquiriu Você pode também adquirir o nosso CD, tá bom? Vai estar na mesa ao lado aqui Também tem as camisetas Do meu nome é Cristo Que vai ser o nome do nosso DVD Então Adquira Abençoe A obra de Deus nessa noite Amém? Aplausos mais uma vez Aplausos mais uma vez aí Levante a tua mão direita pro céu Diga assim Jesus mandou Nós Nós Obedece Amém? Vamos cantar então Pra Jesus aí Vamos cantar Tchau Jesus mandou Nós Obedece Se Ele Obedece Se a porta Deixou E a coisa Fiorou Mas sai O milagre Acontece Jesus Se a dor Obedece Se Ele Obedece Se a porta Deixou E a coisa Fiorou Mas sai O milagre Acontece Se Obedece Obedece Se Obedece Se Obedece Seja Por A Do Se Está E Se Está Está E E Se Está E Obedece Obedece E Obedece 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 Se Obedece Obedece Desde o antônio sobre o pé Te enredo nas ruas Se na placa fechou E pois até o avançar E o que tá me convence? Dá um monte, seja curado Se está perdido, se está errando Mas eu canto a sua situação Ele é da sanguína primal Se gastou, você já não tem você Se vai, se não tem mais solução Deus não pode dizer neste momento Que vai acabar o seu coração Jesus mandou graça Se ele não torna e sobe, se a morte fechou E pois até o avançar E o que tá me convence? Jesus mandou graça Se ele não torna e sobe, se a morte fechou E a coisa fechou E o que tá me convence? Jesus mandou Se ele não torna e sobe, se a morte fechou E a coisa fechou E o que tá me convence? Jesus mandou graça Se ele não torna e sobe, se a morte fechou E a coisa fechou E a coisa fechou Bate na bola na mão Bate na bola na mão Bate na bola na mão Agora é o seguinte Quero pra todo mundo se soltar na voz com a gente E fazer a perna aqui pra tamanho também Vamos lá! Silêncio É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus E eu canto a penteira É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus Que eu canto a penteira É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus Que eu canto a penteira É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus Que eu canto a penteira É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus, é pra Jesus que eu também me enganar É pra Jesus, é pra Jesus que eu também me enganar